Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é Cris de Santos, canal RDK Pinturas Vou mostrar aqui pra vocês um negocinho bacana Às vezes vocês ficam aí, como remover a textura Tem um removedor aí, que ele remove até a textura Infelizmente não posso estar falando marca, entendeu? Não vou falar a marca aí pra vocês, mas... Porque senão dá problema, infelizmente Mas, é só vocês perguntarem aí na loja de tinta Onde vocês vão comprar um removedor que move tinta Que remove tinta E remove textura grafiato Vamos mostrar a situação Ali ó, já removeu tudo essa parte Mas aqui ó Já passou o produto Já tá no ponto, vou mostrar pra vocês ali Como faz a remoção dele, rapidinho O produto tá passado aqui o tanto que já Que aqui tinha dado uma umidade E a textura vocês sabem como que é E vai ou não vai, né? Ó, já tá até soltando Ó, olha que facilidade Ó Olha Aí galera, a textura Embaixo era uma massa corrida Que tinha Ó Arrancando Já amoleceu, já arrancando tudo Ó Tem que fazer outro tipo de qualquer outra coisa Olha aí Olha aí Tá avocando aqui Tá avocando aqui que já vai saindo tudinho Ó Desprego literalmente Ó Se não fosse só Olha aí Pode ver a grossura que tá aqui, ó Porque aqui tem uma massa acrílica Uma massa corrida A gente não sabe que a gente tá vindo Fazer uma reforma aqui, ó Não foi a gente que fez Olha aí, olha a grossura Pra vocês verem Da massa Ó Ó Ó Ó Muita coisa Aí Nessa parte aqui, ó Massa Massa acrílica Que eles deram aqui, ó É isso aí, galera Vamos ficando por aqui Vou ter que terminar de tirar esse pedacinho Mas aí, ó Já dá pra vocês verem aí O jeito que Que ele vai saindo Bem 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 mais forte Menos Sofrimento Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreva Ativa o sininho E até o próximo vídeo Fui